A vida vem pela palavra de Deus. No versículo 11, lá em Ezequiel 37, Deus dá a interpretação dessa visão para Ezequiel. E Ele diz que esses ossos são toda a casa de Israel, e está dizendo que a esperança se foi. A esperança sem Deus é a morte. E a resposta dada ao povo, como foi dada aos ossos secos, é, como ele diz no versículo 14, Porém, em vós o meu Espírito e vivereis. E como é que Ele faz isso? Pela Sua palavra. Nessa visão, Ele não faz aquilo que eu e você faríamos. Se nós estivéssemos tentando escrever ou registrar uma visão que teria uma certa credibilidade, Nós faríamos com que o Exército revivesse. Assemble-lhes em pratos rios. E nós faríamos com que eles se juntassem de uma forma ordenada em pelotões. E aí nós teríamos Ezequiel dando a profecia. Mas não foi isso que Deus fez. Ele tem ali Ezequiel e Ele comanda Ezequiel para que Ele pronuncie a Sua palavra a eles, enquanto eles estão mortos. E na medida que Ele faz isso, então eles revivem. Da mesma forma que Ele falou ao vazio inicialmente. E pela palavra de Deus, Ele criou tudo. Aqui vemos também que pela palavra de Deus, Ele fala. E a vida é produzida. Isso é exatamente o que Jesus fez no Seu ministério. Quando Ele veio trazendo a palavra de Deus. E com ela também, o Espírito de Deus. É por isso que Paulo escreve lá os Romanos no capítulo 10. Que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a mensagem através da palavra de Cristo. Então aqui nós temos Deus dando esperança e vida. Através de Sua palavra. Ouvir a mensagem através da palavra de Cristo.